Porque a emoção está no ar. Gente carioca levando o que há de melhor no Rio de Janeiro. Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. Já é ritmo de carnaval, gente carioca sem presente. Pois é, eu e Cida Moraes gravamos Alô, Alô Gilmar, do grande João Roberto Kelly, direção Daniel Chinis. Estamos em todos, fomos convidados, aceitamos. E já é uma coqueluche, todo mundo falando antes de sair na rua. Obrigado a esse povão que está assistindo o nosso programa e assistindo também, aplaudindo e cantando a música junto. Estamos vencendo, é isso mesmo. Bom, gente, já começando o carnaval. O carnaval já está esquentando os tamborins. Cida Moraes esteve lá, esteve sim. Camarote Clube Arpoador. Querem saber o que é? Vamos lá ver, Cida é com você. Cida Moraes esteve lá. Milindona, a gente só se encontra o carnaval, o evento de muito valor que você passa. Graças a Deus. Bom, eu quero te dizer o seguinte, essa fórmula, depois que você teve o seu filho, você está mais bonita. Você acha? Eu acho. Você sabe que as pessoas têm falado isso? Eu acho que a idade nos faz bem, você também está linda. Vejo você sempre muito bonita. E eu sempre fui muito abençoada com a minha genética, né? E vou te falar, desde que eu tive o Salvatore, eu não voltei para a academia. Não voltei para a academia, o que não é legal, porque a academia é importante para a tua saúde. Não é para ficar gostosa, mas aí no meu corpo, mas também eu não tenho uma vida sedentária, eu fico na minha correria. Mas eu preciso priorizar para esse ano voltar a fazer ginástica, a malhar, a puxar um ferrinho, porque faz bem para tudo. Para o coração, 43 anos. Lindíssima, diga-se por sinal. Eu falei, verde já está maravilhosa, imagina a madura. Ai, que amor. É verdade, gente. Falando nisso, a gente fala um pouco sobre... 2017 foi um ano para você? Difícil. 2017 foi um ano muito difícil. Eu dou um nome para ele, Travessia. Foi um ano complicado. Eu atravessei com a saúde, porque eu sempre prezo muito pela saúde mental, para que a física não desmorone. Mas foi um ano muito difícil. Mas ele acabou de dizer, e ele falou, eu estou percebendo que o seu 2018 está vindo com brilho, com vitórias já. E de fato, eu tenho recebido já, no primeiro mês do ano, convites muito especiais. E que assim seja até o fim. Escola de Samba, um passarinho me contou que você recebeu um convite para... Império Serrano. Império Serrano. Vou ver como destaque da Império, representando o Rostinol do Rei, que é um personagem super importante dentro do enredo. E estou muito feliz com esse convite da Império também, né? Que é uma escola de tradição, né? É uma escola que tem o seu lugar dentro do Carnaval. E isso que me encanta. Como é que surgiu o convite para você estar aqui hoje como musa, né? No camarote Clube Arpadu. Ele veio antes de eu anunciar que estava voltando para o Carnaval pela Império. Uma das organizadoras, a Rúdia, me ligou e falou, esse camarote precisa de uma musa que eu defino como uma mulher forte, uma mulher guerreira. E tem que ser você. E eu fiquei imensamente feliz, de pronto, já aceitei. Lisonjeada, porque eu estava fora do Carnaval, né? Momento mãe e ser lembrada, realmente, quem convidou a de no mínimo ter muito carinho por mim, né? Então, não tinha como dizer, não. Porque você é uma mulher forte, guerreira. Você, quando tem um objetivo, você luta até o final. Sim, sim. A gente só tem, só resta esse caminho. Batalhar pelos seus objetivos. Sem passar por cima de ninguém, né? Perdoando sempre a quem te fez mal. Para você não ficar guardando, engolindo sapos. Porque aí você fica feia. Você fica opaca, você fica... Você é de ruga. Você é de ruga. E é isso. Vai trilhando o teu caminho. E Deus vai abençoando. Eu ouvi falar também que você está estreando uma peça. Sim. Em março eu estreia no Teatro Gazeta, uma comédia chamada Casar Pra Que? Com a direção do Eri Johnson. E eu estou super ansiosa, porque eu nunca fiquei em cartaz em São Paulo. Já rodei o Brasil inteiro, mas nunca fiquei em São Paulo. Vai ser um sucesso, Antônia. Se Deus quiser. Com certeza, tudo que você bota a mão é sucesso. Porque você é uma mulher iluminada. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada. De loura pra loura, diretamente do Gente Carioca. Eita! Sucesso pra você, viu, meu amor? Sempre. Obrigada. Gente, vocês não imaginam com quem eu estou invadindo aqui. conversando agora. A globeleza, que originou realmente a globeleza, não é isso? É, a primeira. A primeira, lindíssima. Que, olha, vou contar, hein. Se tivesse que voltar pra sambar, ela estaria dando, batendo uma bola. Porque a mulher não acontece. Ela irradia, ilumina. Ela é o som. É, o som. É, esse, na verdade, é o convite que eu recebi, né, da Luz de Mila pra eu estar sendo o sol do camarote ao qual o Hans está fazendo todo o conceito, né. E, sem dúvida, eu não poderia estar de fora, né. Porque, senão, o Hans estaria sozinho no sambódromo. Imagina! Bom, a gente, quando fala sol, a gente fala de energia, a gente lembra de você há quantos anos atrás? Na verdade, meu filho mais velho tem 15 anos de idade. Tá esse escândalo, a mulher? Gente, o que é isso? Você tomou fórmula? Como é que é isso? Ah, eu acho que é todo um cuidado, né. Lógico que não vem da agora. Eu comecei a praticar esporte já com 9 anos de idade. Joguei handball durante muitos anos. E o esporte, ele me deu uma total disciplina. Não só com alimentação, com atividade física, com os horários. E aí, eu fui crescendo, né. E, sem dúvida, a Globeleza me proporcionou também que, como era um trabalho voltado para o corpo, né. Você tinha que ter uma disciplina muito grande. No entanto, eu fiquei muitos anos com as mesmas medidas, com o mesmo peso. E, vou dizer que não foi tão fácil, entendeu? Porque, para tudo, hoje em dia, a gente tem que ter disciplina. Isso é uma coisa de... Disciplina é a palavra-chave para você. Ter uma, não vou dizer, um envelhecimento com saúde e com garantia de sucesso também, né. Eu acho que, sem dúvida, aí você está de paz, em paz com a vida, né. Eu acho que você buscar esse equilíbrio para você, a saúde, o espiritual também, eu acho que isso também ajuda bastante. Alguma vez você se afastou muito do carnaval? É, porque eu fui 15 anos de Globeleza. Eu viajei muito, eu trabalhei muito, eu dancei muito, eu vivi tudo muito intensamente, né. Eu tinha um outro sonho, que era ser mãe. E, depois, eu fui me dedicar esse tempo aos meus filhos. Eu tive um privilégio muito grande de poder estar, até hoje, acompanhando meus filhos. Faço trabalhos, faço alguns trabalhos como esse, né. De poder estar acompanhando o Hans, quer dizer, ele está trabalhando, né. Eu estou acompanhando. E, mas é uma fase agora um pouco difícil também, porque eles estão com 14, 15 anos, adolescência, né. E daqui a pouquinho estão aí, estão aí para o mundo. Estão aqui, nos camarotes. Bem, eles não quiseram vir hoje, não. Mas estão bem. A gente tem que respeitar o limite dos nossos filhos, né. Com certeza, só queria desejar um feliz 2018, que você continue essa mulher linda, que ilumine uma energia maravilhosa. Muito obrigada, obrigada pelo carinho, pela atenção. Um beijo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Gente, Carioca agradece. Sabe, beleza. Os telespectadores vão ficar horas vendo essa entrevista, tenho certeza. Um super beijo, então, para eles. Obrigada, Valeria. Imagina, tudo de bom. Tá bom. E quero saber tudo sobre esse camarote, sobre tudo que você contribuiu com esse seu talento extraordinário. Quanto tempo de profissão. Deixa eu desigar, Sônia, tá. Mas eu iria falar aqui a mesma coisa que eu vou dizer para você. Eu não consigo entender como as coisas fluem para eu estar aqui. Porque, na realidade, meu universo carnaval, eu vivi intensamente. Já fui tema de uma escola de samba em São Paulo, mas teve uma fase em que eu não fiz mais parte desse universo. E, de repente, deu uma conexão mágica, pura mágica, onde o sol, que é o que mais toca os momentos especiais no arpoador, é um momento que ele é aplaudido em pé, com agradecimento, como foi em outras culturas, isso nas atestecas, nos Stonehenge, na Inglaterra. Mas, com certeza, atualmente, um dos lugares onde se mais homenageia o sol é o arpoador. Sem dúvida. E esse sol tem a ver com minha presença aqui. Porque, isso não dá para explicar, isso tem que ver. Então, olha só, o sol é o astro rei que mexe com esse coração aqui, que bombeia essa energia, essa criatividade também. E determina nosso tempo. Com certeza. Agora você pegou. É verdade. O sol determina nossa vida. É verdade. O sol não existe vida. É verdade. Sem sol não tem tempo. E essa é a razão que eu estou aqui. Porque vai ter um elemento tempo, sol e beleza, integrado num sofisticado camarote, que, por felicidade, se chama arpoador. Salva, uma salva de palmas para o sol, para o rãs e para o arpoador, que é o lugar onde todo mundo se comunica com o sol, né? Verdade. Obrigada. Então, carioca. Então, carioca. Carioca. Carioquíssima. Então, pronto. Fechou. Fechou. Obrigada. Beijo. Beijo. Mua. Beijo. Bom, eu sou a Cera Moraes. Tudo bem? Jonathan Costa. Funk, camarote, calor, suor, carnaval. Aquele molejinho tem que ter no carnaval. A gente não pode perder o molejo do carnaval. Meu molejo é molejo gringo, entendeu? Deixa eu ver o molejo. É gringo, é gringo. É uma passada para cá, para lá. A gente tem que dar uma concentrada a um carro lá, entendeu? Porque é molejo gringo, mas a gente entende do carnaval. É muito bom, é muito bom. O que você está esperando hoje desse camarote? Que vai acontecer, que já está bombando. Não, não estou esperando não. Vai acontecer. O camarote é o melhor camarote do mundo. E um dos maiores festivais do planeta, que é o carnaval, né? As alegorias, as escolas de samba, aquela energia positiva total. É uma responsabilidade muito grande levar o funk para essa galera. Então, divirtam-se, preparem-se, porque é como eu sempre digo, o foguete não tem ré e a gente vai para cima. Ui, então esse é o Jonathan Costa. Silvinho Blau Blau. Sim, meu nome. O rei da festa, Plock. Que luxo. Ai, 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 blau, blau. Então, que alegria, né? Mais um carnaval, né, cara? Rio de Janeiro é isso, né? Rio de Janeiro é festa. É alegria. O nosso carnaval é uma das maiores festas do planeta, né? E esse camarote está parecendo que vai ser um luxo só, né, cara? Pelo que a gente está sentindo. É um must. Está tudo muito elegante, muito bonito. E vamos lá, se preparar muita água para a gente aguentar o desfile das grandes agremiações do Carnaval do Rio de Janeiro. Bom, é isso aí. E quando se fala sobre o Arpoador, o Arpoador remete tanta coisa para você, não remete? Arpoador é um... Para mim, então, que nasci no Arpoador, desde cinco anos de idade, frequentando a praia do Arpoador. E toda a orla carioca, eu sou de Copacabana, mas as ondas estavam no Arpoador e a gente sempre foi buscá-las. E o Arpoador, não precisa nem dizer, né, galera, era um lugar mágico. Acho que esse nome ficou top, né? Camarote Arpoador, Chique Herésimo, tudo a ver com o Rio de Janeiro. A cara do Rio. A cara do Rio. Então, é uma prévia do que vem por aí. Eu estou muito curioso para saber. Eu também, e a gente também, né? A gente carioca é ligadinho no que vai acontecer aqui no Camarote. Com o Arpoador. Gente, Rudmila e Dio, eu estou no Bituim. Vamos começar com as louras. Nada contra as morenas, mas nós, louras, dominamos esse mundo. Meu amor, me conta essa ideia. O que que aconteceu? Como é que surgiu essa ideia do nome Arpoador? É, nós queríamos fazer um camarote diferente na Sapucaí, bem diferente do que existe hoje, né? Que é um camarote, ou é 8 ou 80, ou é varejo ou é corporativo. Então, a gente quis fazer uma mistura dos dois, com bastante glamour, um pouco da nossa cara. E nós decidimos fazer o Clube Arpoador e o Hans Donner tem o conceito do tempo. Então, o sol, que todo mundo vai para a praia para aplaudir o sol, para reverenciar o sol, é o que nos guia, que guia o Clube Arpoador. Por isso que o Hans Donner está com a gente no projeto. Agora vamos às morenas. Dizem que eles gostam das loiras, mas eles casam e nos traem com as morenas, né? Ou é ao contrário, eu já não sei mais. Tudo bem, Dio? Lindíssima! Obrigada! Quanto é que você mede antes de qualquer coisa? 1,75. Bom, tem arpoador para dar, arpoa do louro, arpoador, tem areia, tem tudo. Então, já vi que esse camarote vai bombar mesmo. Agora vamos aqui. Esse conceito do arpoador, como ela acabou de falar, é um conceito que reúne vocês duas, em prol de uma novidade que vocês estão lançando. Conta mais. Sim, a gente, na verdade, escolheu o Clube Arpoador, como a Rudmila falou, porque o arpoador é o lugar onde o sol é aplaudido. E a gente está levando muita luz para a avenida, muita luz para o Sapucaí. E muita inovação. O camarote Clube Arpoador é VIP, é prime, é para poucos. Ele é sofisticado, assim como a nossa musa maravilhosa, que é a Antônia Fontenelle. Ele tem a assinatura do Hans Donner. Ele tem o sol representado pela Valéria Valença, que marca a sua volta a Sapucaí. Então, assim, o Clube Arpoador, ele literalmente é um clube que vai reunir pessoas que têm a ver com o nosso conceito. E a gente está trazendo grandes marcas, grandes convidados. E vai ser uma experiência incrível. A gente veio para ficar. Pergunta de prova. Capacidade do Clube Arpoador? Capacidade são 800, mas vamos ficar no máximo com 400 pessoas. Bem atendidos. Bastante conforto. Já sei que o buffet está maravilhoso. Conta para a gente. É um buffet exclusivo nosso. É um buffet Clube Arpoador. Nós estamos assinando esse buffet. E a gente está, de fato, como a Ruth falou, levando 400 pessoas que vão ser muito bem servidas. A gente está com uma carta de bebida maravilhosa. Absoluti, Chivas, Champagne Moon. A nossa... Temos estação de japonês, Ilha de Massas. Buffet aberto a noite inteira. Open food com lagosta, camarão. Então, é realmente um camarote com delícias de sobremesa. A gente tem a Nestlé com sorvete gelato. A gente tem a Ipanema e Raider para o conforto dos nossos convidados. Que, inclusive, hoje vocês vão levar. Quero a mim, hein? Quero separar a mim, hein? É, exatamente. Então, assim, a gente está muito feliz com todos os parceiros que acreditaram nesse projeto. Nosso primeiro ano na Sapucaí. Olha, eu só tenho que brindar essa dupla de mulheres vitoriosas. Porque a gente está no ano de mulheres guerreiras. É verdade. É verdade. O empoderamento das mulheres, seja... Estou brincando, obviamente. Loura, morena, ruiva, japonesa. Qualquer tipo. Francesa, né? Porque está uma confusão, está um bafafá. Aliás, vou perguntar para vocês. Posso? Sobre o assédio. O que você acha dessa confusão que está acontecendo sobre o assédio sexual? Está rolando no mundo? É, eu acho que isso sempre aconteceu. Só que agora as mulheres estão tendo coragem para falar, né? Eu acho que isso sempre aconteceu. Desde que o mundo é mundo isso acontece. E agora as mulheres, elas têm coragem de colocar para fora e de exigir o seu direito, né? Não aceitar mais isso. E você? Eu acho que a mulher de hoje, ela só passa por uma situação de assédio se ela permitir. Porque nós somos guerreiras, nós temos posicionamento e não precisa. Né? É, então fecha. Porque hoje vai ter samba, vai ter no pé, vai ter Antônia, Antônia Fontenelle, lindíssima, de verde, na esperança de um mundo melhor, de um camarote maravilhoso. Está ela lá, de verde, porque já está madura, né? Meu Deus, vai cair, mas lindíssima. Madura não é, no mau sentido, é verde, lindíssima. É. Ela, a gente, mulher é fogo, né? Mulher, quando fala e acha uma outra bonita, acontece mesmo. Gente carioca invadindo a sua casa, com mulheres, com tudo que há de bom nessa cidade maravilhosa. Fica com a gente. Marisa Araújo, a gente está aqui hoje no camarote Clube Arcoador. Esse nome Arcoador, o que você acha do nome? Eu acho Arcoador o nome absoluto, também de carioca. Gente carioca e absoluta de Rio, tudo bem. Arcoador também é a cara do Rio de Janeiro. E o carnaval promete, porque está tendo muita qualidade, muita... As pessoas estão se preocupando em dar qualidade aos camarotes, e esse camarote está com uma força excepcional. Bem, então a gente está ansioso, todo mundo está ansioso para saber o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse camarote, né Maria? Esse camarote vai ter muita surpresa. Eu já estou sabendo de algumas coisinhas, eu sei que você também já sabe. E a gente vai mostrando para vocês, né? Vai ter muita novidade bacana. Bem, Maxi Figueiredo, que tem um programa chamado Circuito Carioca, na NET Rio. Maxi, o que significa a palavra Arcoador para você? Rapaz, inspiração, eu gravo direto ali no Arcoador, meu programa também na TV comunitária, como gente carioca. Então, o Arcoador é um sinal de liberdade, de Rio de Janeiro, de inspiração, de mar, de montanha, de pedra, de gente bonita, de pôr do sol. O Arcoador significa muita coisa também para mim. E falando de Arcoador, mais camarote, hoje acontece aqui, a inauguração do camarote Arcoador, né, do Clube Arcoador. O que você está achando dessa ideia, desse contexto todo? Olha, carnaval, todo carnaval tem sempre uma novidade. E a chegada desse camarote, que é uma surpresa, estou vendo aqui pessoas maravilhosas, conceituadas, com o meu professor, Hans Donner, e o conceito que ele vai trazer como novidade para a Sapucaí, é que vai ser a grande surpresa que vai ser apresentada aqui. Então vamos aguardar, né, não vamos contar nada para eles quem vai ser a nossa rainha, né? Não, não pode falar ainda não, entendeu? Por que você não se candidata, Cida? Eu não, abafa, agora tem outro momento da minha vida. É isso aí! É, gente carioca, no Circuito Carioca, Circuito Carioca! Abafa! Tá no jante carioca!